Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de ex-vice-prefeito acusado de receber mais de 2 milhões de reais em propina em Santa Catarina A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura manteve a prisão preventiva de Caio César Tokaski ex-vice-prefeito do município catarinense de Tubarão investigado na operação Mensageiro O político é acusado de receber mais de 2 milhões de reais ao atuar como mentor e operador em suposto esquema de corrupção no setor de coleta de lixo em diversas cidades de Santa Catarina Em habeas corpus no STJ, a defesa requereu a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares Entre outros pontos, foi alegado que o político seria o único denunciado a continuar preso mesmo tendo renunciado ao mandato de vice-prefeito o que demonstraria a inexistência de risco de reiteração delitiva e de exercício de influência política capaz de comprometer a apuração dos fatos Ao indeferir o pedido de eliminar a ministra Maria Tereza de Assis Moura concluiu que não houve manifesta ilegalidade para justificar a concessão de medida durante o plantão judicial pois o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a prisão preventiva em razão do risco que a liberdade do político poderia representar para a investigação O mérito do habeas corpus será analisado pela sexta turma sob a relatoria do desembargador convocado, Gesuíno Rissato a partir do lado 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 do